O cara de artista está na reta final e é você quem escolhe, quem decide, quem deve ganhar essa super transformação. Ó, a vencedora vai levar cabelo, make e look por nossa conta. Bora! Gente, olha só essa mesa que a Daniela preparou pra gente, tem até bolo da venenosa, depois vocês vão ver de pertinho. Que espetáculo esse bolo, tá todo mundo aqui. Se fosse a Judite, eu tenho certeza que ela já estaria aqui enlouquecida. Querendo comer tudo, torcendo por você. Com certeza. Porque ela você ganha na barriga fácil. É por isso mesmo que eu caprichei na mesa, porque se ela tivesse aqui, ela ia ser a primeira a comer. Pois é, eu vou ter que levar um pedaço de bolo pra Judite, senão ela me enforca. Eu mando um pedaço de bolo pra Judite, porque ela tá linda e maravilhosa. Ela mesmo, ela já se transformou. Eu também já dei um tapa lá, né, pra ficar parecendo a Laura em Prota. Agora você tá querendo ficar a cara da Fabiana Carla. Você viu a gente anunciar e pensou, poxa, é minha chance, vou lá, vou me arrumar também. Com certeza. A Fabiana Carla, ela tem uma essência. Ela é alegre, ela é feliz, ela é animada, ela é pra cima. E eu também sou assim, então eu me identifico muito com ela. Me diz uma coisa, você sempre gostou de se arrumar, de se cuidar? Por que essa vontade de se fazer essa transformação agora? Olha, sempre que eu posso, eu me arrumo. Mas, assim, essa vontade já vem um tempo. E aí eu achei a oportunidade, eu falei, agora? Às vezes falta tempo, às vezes falta dinheiro, né? Exatamente. Mais dinheiro do que tempo. E você tá na confeitaria agora. Me conta um pouquinho da sua história, do seu trabalho, você é casada? Isso, eu tô na confeitaria já há cinco anos, sou casada há 18 anos e tenho um filho com 16 anos. Parou com um? Somente um. Não quis ficar doida igual eu com três? Não, não dou conta, não. Só um mesmo. E se descobriu na confeitaria, tá feliz trabalhando? Tô muito feliz. Assim que eu saí do meu último emprego, eu procurei estudar. Eu comecei com um curso, o primeiro curso que eu fiz foi de pimenta artesanal. Só que aí depois eu vi que a parte doce me chamava mais atenção. Aí eu comecei a estudar, fui fazendo o primeiro bolo com muita paciência. E hoje, graças a Deus, cinco anos na confeitaria. A Daniela é super pra cima, tem a alma alegre como da Fabiana Carla. Só falta uma forcinha no visual. Ela tá de bem com o espelho, mas quer ficar ainda mais bonita. Eu tô disposta, o que eles falam, ó, tem que ser assim, vai ser. Eu não tenho a questão de, ah, eu não gosto que corta, eu quero manter o tamanho. O que eles quiserem fazer, eu tô disposta. Porque eu sei que eu vou arrasar depois. Isso ajuda demais, né? Um cabelo bonito deixa a gente com autoestima lá em cima, né? Fica maravilhoso, né? A gente acaba que se cuida mais, né? Porque você vai querer sempre manter aquela beleza. E aí, gostou da Daniela? Quer ajudar a Daniela a ficar assim com cara de artista? Uma irmã gêmea da Fabiana Carla? Então faz assim. Entra no nosso site e vota quantas vezes quiser pra ajudar a Daniela, viu? Olá, pessoal. Meu nome é Daniela. Eu moro aqui no bairro Morumbi. E estou participando do cara de artista. Peço que minha família, meus amigos, meus clientes votem em mim. Pra me ficar mais linda e maravilhosa. Eu quero ficar parecida com a Fabiana Carla, porque ela é uma pessoa de uma autoestima elevada, feliz, alegre. Então eu me identifico muito com ela. Pessoal, vota em mim, hein? Vamos fazer campanha, família, amigo, cliente. Estou contando com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.